A história que o Ronaldinho Gaúcho construiu no Barcelona é única. O bruxo pode até não ter conquistado o que outros jogadores conquistaram no clube. Mas Ronaldinho é, sem dúvidas, a peça principal do processo de reconstrução do Barça. Foi com ele que o Barça foi capaz de bater de frente com o Real Madrid na geração dos Galácticos. E foi com ele também que o Barcelona voltou a vencer uma taça da Liga dos Campeões após 14 anos na fila. Se já não bastasse ter inspirado gerações com seus dribles desconcertantes, Ronaldinho ainda foi um dos mentores de Lionel Messi, que depois veio a superar seu mestre. Mas precisou de muito trabalho para isso. Agora, em 2023, Ronaldinho Gaúcho terá alguém para novamente seguir seus passos no Barcelona. Mas agora será diferente. Isso porque seu filho, João Mendes, vai jogar no Barça em 2023. Nesse vídeo, você conhecerá o João, qual a sua trajetória no futebol e, se é possível, ele repetir o sucesso do pai. Então, mostro para você agora, após a vinheta do futebol europeu. O Mundial de Clube está rolando e hoje tem Real Madrid em campo. Ou seja, tem os brasileiros Vinícius Júnior e Rodrigo em campo. Real Madrid que tenta garantir sua vaga para a final enfrentando o Al-Arli do Egito. Você que não quiser perder nada a respeito do Mundial, como resultados, horários dos jogos, notícias, baixe agora no seu celular o aplicativo OneFootball, que vai dar tudo isso para você em primeira mão e também com extrema qualidade. Lembrando que o OneFootball é um aplicativo leve para o seu celular, é gratuito e está disponível para iOS e para Android. E além de ser um aplicativo que te deixa conectado com o principal do futebol mundial, o OneFootball também tem agora uma novidade muito legal para vocês. Eles estão realizando um concurso cultural que vai acontecer até o dia 21 desse mês de fevereiro. Nesse concurso cultural você pode ter a oportunidade de ganhar uma camisa oficial do Real Madrid e mais, autografada pelo craque brasileiro Vinícius Júnior. Para você ter a chance de ganhar essa camisa exclusiva é bem simples. Você vai clicar aqui no primeiro link da descrição e você vai preencher um formulário respondendo a seguinte pergunta. Qual foi o gol mais bonito da carreira do Vinícius Júnior e por quê? A resposta mais criativa vai ganhar essa camisa incrível. Realmente é o OneFootball conectando você com o melhor do futebol mundial. João Mendes realmente vai jogar no Barcelona em 2023, vai jogar nas categorias de base. Isso foi confirmado pelo próprio Ronaldinho Gaúcho, que disse o seguinte em entrevista à rádio RAC1 lá da Catalunha. Nunca estou fora do clube. O Barcelona faz parte da vida. Onde quer que eu vá, levo o Barcelona comigo. Com a chegada do meu filho ao Barça, estarei mais presente. O Ronaldinho nos dias de hoje viaja o mundo fazendo ações publicitárias e também realizando jogos festivos. Mas realmente nunca deixou o Barcelona de lado. Para quem não sabe, o Gaúcho é embaixador do clube e também joga no time de lendas do Barcelona, que joga também, por exemplo, o Rivaldo. Então quando tem esses jogos de Barcelona lendas contra Real Madrid lendas, o Ronaldinho geralmente joga e joga muito. Agora voltando a falar mais sobre o filho dele, o João Mendes. Jornais espanhóis como o Marca noticiaram que o filho do Ronaldinho vinha realizando testes no Barcelona desde o início de janeiro. Mas só recentemente conseguiu a aprovação para fazer parte das categorias de base. Vamos agora conhecer mais sobre o João. Qual o seu histórico? Ele tem 17 anos e vai fazer 18 no final de fevereiro. Diferentemente do pai, que atuava aberto pela esquerda e também na armação, o João joga de centroavante e ele é canhoto. Apesar de toda a identificação que Ronaldinho Gaúcho criou com o Atlético Mineiro no fim da sua carreira, chegando até a vencer a única Libertadores da história do clube, o João Mendes iniciou a sua carreira por outro caminho. Com a influência da sua mãe, João foi jogar no Cruzeiro em 2018, chegando a Raposa com apenas 13 anos. Com 14 anos, ele assinou contrato com o Cruzeiro e começou a treinar na equipe sub-14. João permaneceu no Cruzeiro até 2022. Ele tinha contrato até 2025, mas esse contrato não foi levado adiante justamente pensando numa transferência internacional. Nesses quatro anos de clube, conquistou alguns títulos, como por exemplo, a Copa Brasileirinho Internacional em cima do rival Atlético Mineiro em 2019. Foi também em 2019 que João Mendes assinou contrato com a gigante fornecedora de materiais esportivos Nike, que também sempre foi uma grande parceira de seu pai ao longo de sua carreira. Não há registros dos números de João Mendes nas categorias de base. Há alguns lances como os que eu estou mostrando para vocês desde o começo do vídeo, mas não são suficientes para você tomar uma conclusão sobre a qualidade do João. Claro que nas redes sociais, a maioria entende que João Mendes vai jogar nas categorias de base do Barcelona apenas por conta da influência que seu pai tem no clube. Essa situação do pai conseguir uma oportunidade para o filho, onde fez história, é comum no futebol. Mas se o garoto não for bom mesmo, ele não vinga. O pai não consegue fazer nada. Basta vocês verem que os filhos de craques como Pelé e Romário tentaram também carreira no futebol e não tiveram o mesmo sucesso que seus pais. É algo natural. A verdade é que quando você tem um legado muito grande para seguir, as coisas ficam difíceis. Porque a comparação com aquele que veio antes sempre vai acontecer. Ainda mais se tratando de alguém que foi gigante. Foi extremamente vencedor. Esse é um dos fatores pelos quais alguns jogadores até acabam desanimando do futebol, porque eles não suportam ficar na sombra da história de seus pais. Vamos ver como vai ser agora no caso do João Mendes. Porque a categoria de base do Barcelona é referência no mundo em termos de planejamento e estrutura. Para se destacar por lá, ele vai ter que ralar. Ainda mais que agora o Barça passa por uma situação financeira delicada, então a tendência é eles explorarem as categorias de base cada vez mais. Agora eu quero saber na sua opinião se será possível o João Mendes vingar como pai ou ele nunca conseguirá sair dessa sombra. Põe nos comentários sua visão que eu quero muito saber. Eu trago aqui até agora para vocês um momento de curiosidade. Para quem não sabe, o Real Madrid agora para 2023 contratou o filho do Cristiano Ronaldo, o Cristianinho, para as categorias de base. E eles têm também um outro atacante por lá que o pai é o Marcelo. Então o filho do lateral esquerdo, o Marcelo, também joga no Real Madrid. E o filho do Marcelo é destaque absoluto nas categorias de base. Esse sim é um cara já considerado muito promissor lá no Real Madrid. Então imaginem, daqui a algum tempo a gente pode ter um confronto entre o filho do Cristiano Ronaldo com o filho do Marcelo, com o filho do Ronaldinho. É que o filho do Ronaldinho é um pouco mais velho do que esses outros dois que eu citei. Agora, quanto a ele fazer tanto sucesso contra o pai, isso eu acho praticamente impossível. Primeiro, na base do Cruzeiro em si, o João Mendes nunca foi um destaque tão grande, falado pela mídia, como outros nomes promissores são, postar o exemplo do Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior era um cara que na base do Flamengo, todo mundo já sabia que ele tinha um potencial diferente para ser um cara top no futebol mundial. O mesmo vale para o Rodrigo, desde pequenininho, na época do Santos. No caso do João Mendes, isso nunca aconteceu. Ele sempre foi colocado nas manchetes, não como o João Mendes, e sim como o filho do Ronaldinho Gaúcho, que inclusive é o único filho do bruxo. Então, se ele quiser realmente mostrar que ele tem potencial, vai ter uma tarefa árdua, porque a todo momento vai ser colocado na cara dele que ele só está no Barcelona porque o pai dele é o Ronaldinho Gaúcho. Então, bem difícil ele conseguir superar o pai. Ainda mais que estamos falando de um cara que venceu prêmios de melhor jogador do mundo, Copa do Mundo, Libertadores, Liga dos Campeões, e como muita gente gosta até de brincar nas redes sociais, até o Intercelas, o Ronaldinho venceu no Paraguai. Então, bom, galera, esse foi o primeiro vídeo dessa quarta. Agradeço a você pela companhia e mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver curtido o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga também aqui nas minhas redes sociais. E claro, você que quiser ter a oportunidade de ganhar uma camisa oficial do Real Madrid, autografada simplesmente pelo Vinícius Júnior, clique aqui no primeiro link na descrição para você participar do concurso cultural realizado pela galera do OneFootball. Inclusive, você que não baixou o aplicativo, baixa aí também, que eu também vou deixar o link na descrição. Respondendo a pergunta de qual é o gol mais bonito da carreira do Vinícius Júnior e por que você já vai estar participando. Lembrando que vai ficar com a camisa a resposta mais criativa. Fechou? Então é isso, galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vinícius Júnior aqui, valeu, falou e... Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri